Olá, amores! No vídeo de hoje, vim mostrar pra vocês como que eu vou estofar a minha banqueta da minha penteadeira. E eu fui pra um modo bem prático, porque se eu fosse estofar num estofador, ia ser muito caro, eu já andei pesquisando, ia ser muito caro. Então, eu fui numa loja que vende plástico, espuma, essas coisas, fui ver, o metro pra minha banqueta ia sair muito caro, ia sair por 45 reais, meio metrinho só de espuma, numa espessura mais ou menos assim, ia sair por 45 reais. Não achei vantagem nenhuma em comprar por 45 reais, aí mais o plástico e mais taxinha e mais sei lá o que, ia sair bem caro e eu sou dessas que eu não gosto de pagar muito caro se eu posso mesmo, eu mesma fazer. Então, qual a ideia que eu tive? E na loja, fui na loja Requinte Magazine, lá tem a almofada que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, essa daí que vocês viram, essa almofada me custou 10 reais, tinha todas as coisas, tinha preta, tinha bege, tinha, sei lá, rosa, só que eu preferi comprar bege mais clarinha que tinha, não tinha branca. Por quê? Como eu vou colocar o tecido estampadinho que vai ser esse aqui, que foi o da festa da Nicole que vocês viram, ele tem um fundinho branquinho também, rosinha, né? Então, o que que eu quis? Um fundo, uma espuma, uma almofada bem clarinha, pra que quando eu colocasse o tecido, não ficasse tão aparecendo. Então, ficou exatamente muito bonita. E daí, na loja que vende espuma, eu comprei o plástico, eu comprei meio metro, o metro dele tá, acho que 13 reais, eu comprei meio metro. Esse daqui é um número abaixo do plástico grossão. O grossão não dava porque não tem um, não é tão malhável quanto esse aqui. Esse aqui dá pra forrar direitinho, a menina da loja me explicou, dá pra forrar direitinho. Então, eu paguei por meio metro, que ele é bem grandão, eu paguei 6,50 por esse meio metro aqui, que é bem grande. Então, eu vou utilizar um pedaço, porque a banqueta é pequena. E eu comprei também as taxinhas também. A taxinha foi 8 centavos cada uma. Eu acho que eu comprei umas 30, sei lá, 21, 28, 30, não lembro. Taxinhas. Só que quebrei a maioria, no vídeo vocês vão ver. Eu quebrei a maioria, então não deu pra colocar o plástico agora. Mas eu vou gravar um vídeo só ensinando vocês a colocarem o plásticozinho na banqueta. Mas, agora deixando de papo, se vocês quiserem assistir o vídeo, é só continuar, continuar e vem comigo. Então, ela é assim, igual eu mostrei na foto pra vocês. Ela era estilo Capitonê, com essas divisórias. Só que eu preferi tirar. Aí aqui vem esse aqui que tá prendendo. Aí eu tirei e ficou marcado. Mas como eu vou colocar o tecido por cima, ninguém vai ver que isso aqui era uma almofada desse estilo. Aqui com uma tesoura. Eu vou só cortar pra tirar. Pronto, já tirei. E do lado de cá, só tirar o restinho. E com a faquinha, eu vou, eu vou colocar pra dentro o restinho que ficou. Mas nem precisa tanto detalhe, porque como eu vou colocar o tecido, então não vai dar pra perceber. Isso aqui também eu vou cortar. Isso aqui. Porque isso aqui era pra prender no assento, né? Se fosse uma cadeira. Mas, eu vou cortar, porque pra mim não vai ter, não vai ter serventia nenhuma. Então, ficou assim. E eu preferi comprar essa beijezinha, porque era o tom mais clarinho que tinha lá na loja. Então, eu achei melhor essa daqui. Vou cortar a etiqueta também. Pra nada atrapalhar. Pronto. Foi a mais clarinha que tinha lá. E eu achei melhor essa daqui, já que eu vou colocar o tecido rosa em cima. Pra não ficar nada aparecendo, nem ficar escuro no... Dando um sombreado no tecido. Então, é assim que ficou. E aí, agora, é só colocar em cima da banqueta e depois mostro pra vocês como que vai ficar. Bom, pra estofar minha banqueta, vamos utilizar a almofada, que eu já mostrei pra vocês que eu tirei os... As linhasinhas que estavam aqui. Vamos utilizar tesoura, plástico, taxinhas e o tecido. Esse tecido aqui já era o que eu tinha já. Que foi da festa da Nicole. E o tecido, eu cortei já na medida da banqueta. Deu 69 centímetros de comprimento e 58 de largura. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, o que eu fiz aqui? Aqui, eu coloquei o tecido embaixo, no chão. Coloquei a almofada na direção da banqueta. Coloquei a banquetinha. Aí, aqui, eu dobro pra fazer um acabamento. E com a taxinha... Ah, eu esqueci de falar na outra hora pra vocês. O martelo também, que eu vou utilizar. E aqui, dobro pra fazer um acabamento legal. E vou colocando a taxinha. Vou botar aqui com uns quatro dedos de diferença. Cuidado com os dedos. E já estraguei uma taxinha. Bom, agora aqui, eu aperto um pouquinho. Puxo. Aqui, eu já vou centralizar no meio. Aqui, vai ser a base do que eu vou marcar. E aí E aí E aqui vamos a dobra de novo. E aqui vamos ao passo a passo. 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí